O próximo, vamos pro próximo Vamos botar com chuva e dar o grisada Mr. Green perdeu eu arrumando só o chroma key Tava foda, só perdeu isso Ô meu grisada, e aí? Como é que tá? Não tá trancando aí? Tá de boa? Joga o Chelsea, meu querido Chelsea, cara Joga o meu Chelsea Tanto que eu queria jogar com ele, meu Chelsea querido Jogar contra o... Paris Saint Germain Beleza, cara, vamos botar com chuva sim Não te preocupa, vamos botar com chuva, cara Vamos lá então, vamos lá então Joguinho com chuva maroto Olá com o Chelsea, Paris Saint Germain, velho Oi, ai Não dá, cara, não dá pra botar com chuva Ó, dá sim, rain Rain, chovendo, cara, vamos ver, vamos ver como é que vai estar Chuvia, chuvia, cara, já sensorei chuvinha Vamos ver o meu time aí, meu Chelsea Falcão, falcão, cara Mate, nada, velho Ah, tem, mano, não, não é isso que eu quero Cara, vou botar pra cá aqui Acho que... aqui... aqui... tá de boa, tá de boa Saiu o microfone na minha cara Show de bola Vamos lá, vamos lá Por 4x3 ofensivo Eu sou louco, cara Mania do pé Cuidado com o Dalavit É verdade, cara O Dalavit é o meu maior medo, velho Cadê o Falcão? Aqui E eu passo pelo radar Quadrado Vai ficar na reserva Quadrado era pra ser melhor que isso, né, velho Não curti essa habilidade de quadrado não, hein Cara, é isso aí, velho E olha só o que eu vou fazer Vou ser louco, velho Qual é o melhor aqui? O legendário Legendário, velho Vou jogar de legendário Porque eu quero... quero... quero ver se eu tô do bom no bagulho mesmo Pra jogar no modo lendário Lendário Jogo todo... pra quê? O jogo tá até dando uma música de fundo pra live Realmente, cara Tá dando uma cooperada aí o joguinho Ah, treino de marcação Isso eu preciso, velho Boa, boa, boa Isso aí eu vou querer treinar depois Mateus, fã do Attack Games Ah, cara Muito obrigado aí, cara Seja bem-vindo Fã do Attack, velho Fã do Attack Games, mano Pô, valeu aí, cara O cara criou até o nome do canal dele ali De Mateus, fã do Attack Games Velho Seja bem-vindo Siga aí que eu não tá seguindo ainda, gurizada E vocês sabem o jeito Muito obrigado pela presença de todos, gurizada De presença de todos Muito obrigado mesmo, gurizada Cara, eu tô jogando no modo lendário Contra o... O Paris Saint-Germain do Ibrahimovic Então, né, gurizada Vou... Não... Faz um gol Faz um gol pro garoto Pro garoto Vou fazer sim, cara Mas, cara, no modo lendário É complicado Então não me julguem Não me julguem Valeu, Diego Play Todos os meus fãs Vocês são foda, gurizada Valeu pelo carinho de todos aí Ah, começou o jogo E eu aqui lendo o comentário Que delícia isso Mas vale a pena, cara Vale a pena Vamos lá Modo lendário Jogando com o Chelsea Contra o Paris Saint-Germain Eu já toquei errado Vamos em cima Vamos em cima Vamos em cima Vamos em cima, meu garoto Vamos em cima, meu garoto Vamos em cima Vamos em cima Meu Deus, cara Meu Deus Que medo Pega essa bola Pega essa bola Boa Cara, eu tô melhorando no FIFA, eu acho Não, cara O que ele fez, mano O que ele fez, velho Ele entregou a bola pro cara Como assim? Não, 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 não Boa bola Boa bola Bolão, bolão Pro Falcão É pro Falcão a bola Bolão ali pro William Pro William Que bolão ali pro Diego Costa Agora é modo lendário Tem que se ligar Tem que se ligar Vamos em cima Vamos em cima Vamos marcar em cima Amorar é marcar em cima, cara Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos marcar em cima Gurizada Olha lá Maxinha com a bola Pega essa bola aí Pega essa bola aí As piquetas Oscar Falcão William Bolão Meu Deus Quase, quase Gurizada Modo lendário Gurizada Modo lendário Eu não sou de jogar muito FIFA, né Então Ah Ali o cara deu uma arrancada Que filho da mãe, velho Consegui tirar Meu Deus, velho Então você é fã mesmo Valeu Tiago Silva Claro, acompanho desde a série Dede a Evil Witch Quando tinha o Luciano ainda Oh, tamo junto Gurizada Vocês são foda Gurizada Fãs mesmo do canal É por causa de vocês Gurizada Por causa de vocês Que eu Eu me animo Cada dia a mais Em continuar A gravar Vocês são minha motivação Gurizada Valeu mesmo Pelo apoio de todos E agora Depois desse momento Eu vou tomar o gol Será? Não? Não? Tira! Tira! Tira daí! Boa bola Boa tirada Falcão Pro William Pro William Aff Vamos lá Que bolão Pro Oscar Pro Oscar Aff Os caras estão Estão querendo Raça, né velho Estão querendo Matar os meus jogadores Vamos lá Vamos lá Que é nossa Vamos lá Que é nossa Que é nossa Que é nossa Boa bola Olha lá Falcão Falcão Não sei o que fazer Bolão Olha pra ouvinte Cara Pra ouvinte É o perigo Velho Boa bola Boa bola Que merda de bola Vou tentar chutar mais de fora da área Assim Léo Léo Ferreira Vou tentar sim Velho Edson Cavani Vamos lá Meu Deus Cara Meu Deus Galvão Buelo Vespeed 2-2-2-2-5 Cara Camiseta do canal Ainda não tô fazendo Eu fiz só pra mim usar Tá ligado Mas em breve Cara Ah Quando eu achar uma gráfica aí Pra fazer parceria Eu vou Eu faço Eu vou fazer As camisetas Pra vender Daí eu vou divulgar Aí no canal Vamos lá Vamos lá Boa bola Que lançamento Que lançamento Não Caguei tudo Ah Porra Não Caguei tudo Ah Porra Segurando no modo lendário Que é um modo Já que eu não sou Muito acostumado A jogar Deixa eu dar uma olhada Aqui nos comentários Então dê um desconto Pelo amor de Deus Deixa eu só dar uma olhada Aqui Uma pergunta Tu odeia Minecraft? Cara Eu não odeio Eu só Eu odeio Eu não curto Tá ligado? Não curto Não curto Não curto Minecraft Não E queira Tá seguindo Ainda Siga Gurizada Vamos lá Gurizada Vou dar uma olhadinha Aqui Só tô exportando A outra live Que eu tinha feito Pro YouTube De boas Já foi Vou tentar tirar Agora Vou botar O chroma key Gurizada Vamos ver se agora vai A terminação De uma melhorada Ou tá bosta ainda Para ter chroma key Pode ser o pano verde normal Ou tem que ser Esse pano verde Lima Pode ser qualquer verde Cara Eu acho que até o verde Normal É melhor Porque esse meu Aqui tá meio bosta Que eu acho que é por isso Então eu acho que Tem que ser um verde Mais escuro Efeito chroma key Fundo chroma key Beleza Nossa Tudo cagado Isso aqui Beleza Acho que eu melhorei Acho que eu melhorei Deixa eu ver Deixa eu ver Beleza Gurizada Acho que eu melhorei Que bagulho Vamos lá Vamos pro segundo tempo Vamos lá Agora tá de boas Vamos lá Gurizada É segundo tempo É Paris E Germain E Chelsea Eu com Chelsea Claro Olha lá Eles erraram Falcão William Diego Costa Que bolão Que bolão É pro Falcão Perdeu a chance Vamos lá Gurizada A princípio A noite Eu vou fazer Uma gameplay De algum outro jogo Então aguardem Que em breve Eu vou fazer Então né Não percam Não percam Não percam Pega essa bola Pega essa bola Pega essa bola Gurizada Que bolão Minha marcação Tá melhorando Minha marcação Tá melhorando Eu vou dar Ele para esse Viado Porra Fudeu Agora já era É gol Ah Mas que merda Velho Que merda Velho Tenta levar Para os pênaltis É cara Não consegui Não conseguirei O jogo Vai Ver De terror Cara Não sei Velho Talvez Talvez não Talvez sim Não sei Porque eu estou Mal de jogo De terror No PS4 É realmente A correria Aquela Saiu mesmo Gurizada Eu de São Pablo É na conta Da PSM Da Nova Zelândia Lá está disponível Oh pega Beleza Pegou uma bola Hazard Hazard Ponta para correr Hazard Botou para correr Perdeu o tempo Da bola Toca ali embaixo Toca ali em cima Beleza Boa bola Não foi Boa 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 Toca Chuta 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 Ah Eu fiz falta Eu fiz falta Eu fiz falta O Imbro Está apelão Em todos os jogos Verdade Quem não quer Ver Cara Faz uma série De out Toon down Já fiz Vespeed Ele já fez Está lá no canal dele Ah tá Valeu Dá uma olhadinha Luquete Eu já Diminui a qualidade Velho Eu não posso diminuir Tanta qualidade Porque tem mais gente Que assiste Tá ligado Eu vou deixar a qualidade De muito ruim Para mais de uma Ou duas pessoas E a maioria Está conseguindo assistir De boa Amanhã Amanhã Edson Prato demais Amanhã Cara Eu digito E falo com vocês E jogo O bagulho é muito louco Meu Deus Caguei tudo agora Caguei tudo Meu Deus Ah não Ah não Cruzamento Está foda no FIFA Não tem como defender Beleza Vespeed De boa Segue lá No Twitch E se inscreve No canal Que tu não vai perder Nada 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 Beleza Oscar Asplicueta Boa Boa Puta merda Não foi Caralha Pega essa bola Nossa Velho Que isso Velho Que cruzamento Foi esse Do Ibra Do Ibra Que isso Cara Não Cara Ah Velho Vamos jogar Pés Assim Só Velho Ibra Fundido Velho Três gols Mano Boa Boa Marciano Boa Marciano Boa Dica Mas eu não sei Eu acho que não aparece a opção para mudar a qualidade Porque eu não sou o parceria do Twitch Porque eu não sou o parceiro do Twitch Daí não tem a opção Infelizmente Eu tomei três velho É cara É cara E referente a chuva E referente a chuva Tá bem de boa Aqui ó Aparece as pocinha Mas eu acho que ainda isso o PES Tá melhor também O gráfico do PES Tá Tá fantástico Mas né Estamos falando de FIFA Então Tá bom sim Tá bom no FIFA Tá bom Pega essa bola 23 pessoas assistindo Sejam todos muito bem vindos Quem não conheceu o canal É só seguir gurizada Daquele jeito Vocês São sempre muito bem Muito bem vindos Aqui no canal Nossa lá em cima Olha aí Cagada que eu fiz Tirar a bola daí Vira essa bola daí Cara Boa 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 bola Cara eu sou muito ruim Não eu sou tão ruim assim Mas é que a máquina é foda Velho Máquina no modo lendário É foda Vamos lá Vamos lá Diego Costa Meu Deus cara Eu tô Eu tô Enquilhando o Jadaço No FIFA Vespeed valeu cara Falou que o Notec Games É o canal mais foda do YouTube Valeu velho Valeu 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 mesmo Tamo junto Cara Eu vou arrebentar esse cara Só porque Ah Vou arrebentar esse maluco Velho E o refeiro diz Isso é suficiente Terminou o jogo Qual foi a sua visão Do Zlatan Ibrahimovic É Diego Play Eu falo Leio Escrevo O bagulho é louco Por isso que eu tô meio 3x0 Também né Ai ai Então é isso aí Mais uma partida Encerrada Foda pra caralho Você está Foda Foda O pessoal aí Que não tem Que não tem ainda Cara Ou não consegue baixar Velho Tá foda 3 gols do Zlatan É Ô gurida Será que já tem O Ultimate Team Eu quero jogar O Ultimate Team Aqui velho Quero jogar O Ultimate Team Ultimate Team Deve ser louco Você joga Joga em cima Da lua Esse vira Manja Para não É manja Assim cara O áudio do microfone Tá bom Gurizada Certeza Eu não vou nem mexer Tá Sai disso aqui Ultimate Team Cara Tem Ultimate Team Vamos lá então Para o Ultimate Team Então gurizada Então gurizada Se vocês gostaram do vídeo Deixem o like aí Para ajudar Vai ajudar bastante Deixando o like Se inscrevam no canal Se vocês são novos Ou aqui E sigam também Nas redes sociais Está o link na descrição Está o link aí na tela Então só colocar aí No Facebook Twitter Etc E seguir Gurizada Então nos vemos No próximo vídeo Espero vocês tenham gostado Vejam os outros vídeos Aqui do canal Que está aparecendo na tela Obrigado E falou Oh Tchau, tchau.